Primeiramente eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, vamos aí pra cima da extrema direita que tá se organizando aí pra 2026. Agora vamos falar aqui de um crime trilionário, tô falando aqui de um crime que já roubou nos últimos dois anos mais de um trilhão e meio de reais dos cofres públicos. Era pro Brasil ser uma suíça se não fosse esse crime aí que tá roubando todos os anos e que tende a roubar mais ainda nos próximos anos. Crime aí cometido pelo Ricardo Campos, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, junto com muitos banqueiros bilionários que tão usando esse dinheiro aí roubado. Pra quê? Pra financiar a imprensa, financiar o gabinete do ódio do Tarcísio, que é o candidato deles pra 2026 e financiar a eleição aí do Tarcísio e de muita gente aí de uma nova extrema direita que é uma extrema direita moderada, entre aspas. É aquela extrema direita que tem o discurso pra captar os bolsonaristas, mas que não vai querer dar golpe de Estado. Pelo menos eles acham que não, né? Chega na hora eles tentam. Pois bem, o que que acontece? A Gleise Hoffman tava comentando aí nas redes sociais, isso aí reverberou na imprensa de esquerda, porque obviamente a Globo recebe grana aí dos banqueiros e nunca vai falar sobre isso. Absolutamente nunca. Sobre a denúncia de um dos banqueiros, aí maiores banqueiros do Brasil, que o relatório Focus está sendo aí manipulado. Tiago, o que que é o relatório Focus? Relatório Focus é um relatório que os bancos, as instituições fazem, agências de risco, etc. pra prever como vai ser a inflação do Brasil, como vai ser o crescimento, se vai ter déficit ou superávit do Brasil, pra prever os indicadores econômicos do Brasil. Então, os maiores economistas do Brasil, muito bem pagos, eu tô falando de economistas que ganham dezenas de milhões de reais por ano, tá? Não tô falando de economista que ganha 20, 30 mil, não. Tô falando de gente que chega no fim do ano, ganha bônus de 50, 60, 100 milhões de reais, tá? Esses, esses economistas vão lá, aí eles estudam todos os indicadores econômicos, emprego, renda, quando as pessoas estão gastando, se tem inadimplência, se tem dívida, etc, etc. E dizem, olha, nós prevemos que a inflação nos próximos três meses vai ser de tanto. Olha, o Brasil deve crescer tanto aí no próximo ano. O Brasil deve crescer tanto nos próximos meses. E a taxa de juros deve ficar em tanto, porque aí o Brasil vai melhorar ainda mais esses indicadores, ou vai despiorar, caso a previsão seja ruim. Pois bem, quem acompanha aí a imprensa econômica deve ter percebido que eles erram todas. Absolutamente todas. Tudo que eles falam dá errado. Pois bem, um dos, um dos que faz esse relatório Focus, que é o senhor, vou ler aqui o nome dele, é o Perise, Pedro, Pedro, é Serise, Pedro Serise, que é da Scopus, que ajuda a fazer esse relatório, ele falou que tem fraude no relatório. Como assim fraude, Tiago? Eles manipulam principalmente os dados da inflação pra cima. E os dados de crescimento pra baixo. Por quê, Tiago? Porque se a inflação é alta, tem um consenso entre os economistas brasileiros. Isso não é no mundo inteiro, não. Na Europa não é assim, nos Estados Unidos geralmente não é assim. O consenso é, se a inflação tá alta, você precisa aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque você aumentando a taxa de juros, as pessoas tendem a pegar menos crédito, as pessoas tendem a comprar menos, porque elas não conseguem parcelar, porque os juros são mais caros, e os investidores tendem a tirar dinheiro de empresas, ou seja, tirar dinheiro da Bolsa de Valores, ou de investimento até em empresas que não estão na Bolsa de Valores, e colocar na taxa de juros. Se não tem investimento em empresas, não tem investimento em geração de empregos. Se tá gerando menos emprego, tem menos renda. Se tem menos renda, as pessoas compram menos, além do fato de que os juros estão mais altos, e elas, já falei, compram menos. Por isso, se tem menos gente comprando, os preços caem. Lei da oferta e da procura. Se você tem 100 celulares desse aqui, e você tem mil pessoas querendo comprar esse mesmo celular, o que acontece com o preço desse celular? Vai aumentar. Mas e se você tem 100 celulares desse, e você só tem 10 pessoas querendo comprar? A tendência é que o preço seja mais baixo. É isso. Lei da oferta e procura. Então, aumentar os juros causa aí de diferentes, várias diferentes maneiras, um efeito na economia que faz com que o consumo diminua. Diminuindo o consumo, os preços não aumentam tanto, ou até, às vezes, diminuem. Então, o que eles fazem? Esses bancos manipulam o relatório Focus, que é o relatório que o Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, usa sempre. Ele já falou mil vezes. Tem milhares de falas dele, todos os dias quase, dizendo que usa esse relatório como base. Ele usa como base para manter a taxa de juros do Brasil nas alturas. E aí, os bancos fazem o quê? Vamos supor que a inflação no Brasil está para chegar a 4%, 3,8%, 4% vai fechar o ano aí em 2024. Eles estavam prevendo uma inflação de 4,5%. Você fala, mas Tiago, está menos, não vai chegar a 4,5% de jeito nenhum. A não ser que aconteça um, nossa, uma coisa muito fora do normal. É. Só que como eles prevêem 4,5%, o que eles fazem? Eles colocam uma previsão para cima, baseada em nada, simplesmente colocam para cima, para quê? Para que o senhor Roberto Campos Neto tenha uma desculpa para aumentar a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, dinheiro que sai dos cofres públicos, o governo é obrigado a pagar, tá? Se o governo não paga isso, meu Deus do céu, o Brasil vira um páreo, o Brasil sofre sanção, é uma desgraça total. Não existe quem não pague. Todos os governos pagam. O Brasil paga essa taxa de juros, e o Brasil é obrigado a desembolsar mais alguns bilhões, que vão direto para o bolso desses banqueiros. Nos últimos 12 meses, últimos 12 meses, estou falando de novembro do ano passado, até outubro desse ano, o Brasil, nós, eu, você, todos nós aqui, desembolsamos 835 bilhões de reais só em taxa de juros. Esse dinheiro vai mais da metade para os maiores banqueiros do Brasil. Ou seja, eles estão ganhando, estou falando de quase um trilhão em 12 meses, sem fazer nada. Se você pegar desde o governo Lula até hoje, eu estou falando aí de um trilhão e meio de reais. Só de taxa de juros. Só nesse crime aí. O Eduardo Moreira, ele faz uns 6 meses, ele já tinha aí, ele revelou com dados esse crime, ele já tinha denunciado isso com dados, ele mostrou, o banco tal está projetando 3%, o tal está projetando 3,5%, aí de repente tem um banco que projeta 8% de inflação. Baseado aqui em nada. Mas como se faz uma média, ó, com 3,5%, a média é 3,25%, aí o outro projeta 4%, aí a média vai um pouquinho para cima, aí o outro projeta 8%, a média vai lá para cima da inflação. E aí, o que acontece? A média fica alta, o Roberto Campos Neto vai lá e fala, o relatório Focus, os maiores economistas do Brasil estão dizendo que a inflação vai ser alta, eu vou ter que aumentar a taxa de juros. O Brasil teve deflação no mês passado. Deflação quer dizer que os preços caíram. Um país ter deflação é uma coisa dificílima. Quer dizer que não apenas os preços estão estáveis, ainda algumas coisas caem. Não é tudo, mas algumas coisas caem. E ele aumentou a taxa de juros. Aí sabe o que o Campos Neto fala? É, mas teve deflação porque eu amantei a taxa de juros. Se não, não teria. É graças a mim. Então a inflação só está controlada graças a mim, sendo que qualquer economista sério no Brasil diz o seguinte, ó, a inflação está controlada por causa das medidas do governo. Não tem nada a ver. A taxa de juros não está influenciando em nada. Na inflação. A taxa de juros só está influenciando em quê? Em sair dinheiro dos cofres públicos e ir para o bolso desses banqueiros. Aí sabe o que esses banqueiros fazem? Eles pegam parte desse lucro estratosférico que eles estão tendo e eles pagam a grande mídia. Aí eu falo Globo, Record, Band, etc, 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 Folha, Estadão. Eles pagam anúncios muito, mas muito acima do valor de mercado para que esses veículos contratem jornalistas. Tenho aí dinheiro para fazer marketing, para ter uma audiência boa. Para quê? Para defender os interesses desses banqueiros. É por isso que a Globo vai lá e paga peso de ouro. O João Pinheiro, que é parte do gabinete do ódio do Tarcísio. É por isso que o Tássio Lohan, que estava me atacando com fake news na capa do Estadão, ele está ganhando um salário enorme agora no Metrópolis, fora o que ele ganhava no Estadão. É por isso que você tem aí jornalistas na capa do Globo de domingo, que é o dia aí de maior circulação, atacando o Plantão Brasil e atacando outros canais de esquerda aí. Porque a gente vai contra os interesses desse pessoal. Então eles têm que minar a gente para que a próxima vez que alguém clique, alguém que não é inscrito no Plantão Brasil, clique sem querer num vídeo aqui do canal e veja a minha cara e fale, ah, esse é aquele cara de fake news do Lula, tchau, e já sai do vídeo. É isso que eles querem. Esse é o objetivo deles. Por quê? Porque aí essas pessoas vão se informar na Globo News. Essas pessoas vão achar que, nossa, mas olha, Andréa Sadia, Daniela Lima, o Merval Pereira ou sei lá quem do Globo News, eles são jornalistas sérios. E aí esse pessoal está sempre do lado dos banqueiros. É isso. Sempre do lado de que esse crime continua a ser cometido. Você nunca vai ver um desses jornalistas sérios apontar alguns desses crimes. Nunca, nunca, nunca. E aí eles já roubaram um trilhão e meio. Olha, tudo aquilo que... Eu lembro que faz alguns anos, os bolsos me disseram, o Lula roubou um trilhão, o Lula roubou um trilhão. Os banqueiros, junto com a imprensa, já roubaram um trilhão e meio em um ano e dez meses de governo Lula. Um trilhão e meio. É muita grana. Para você ter ideia, roubaram a aposentadoria de todos os brasileiros para economizar, ou seja, tirar do bolso dos aposentados e colocar no bolso dos banqueiros para economizar um trilhão em dez anos. Em dez anos, um trilhão. Roubaram a aposentadoria de todos os brasileiros. Tiraram aí. Quem não é aposentado não vai se aposentar nunca mais. E aí eles roubam um trilhão e meio assim. Com todo apoio da imprensa. E ninguém fala que é corrupção. Pois bem, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, iniciou uma investigação. O procurador Lucas Furtado, e eu vou falar, eu defendi que o Lucas Furtado fosse o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula, porque esse cara não conhece, se nem como é a cara dele. Só de ler matérias aí, durante o governo Bolsonaro e depois, esse cara vai para cima da extrema-direita, esse cara vai para cima dos banqueiros, esse cara vai para cima de todo mundo. Aí o Lula escolheu o gol, né? Estamos nessa. Também tem outras coisas que influenciam, né? O Lula não pode ser, fazer igual a Dilma, que é para cima, a Dilma foi para cima e levou o golpe. O Lula não é bobo. Então a gente tem que lembrar que o Lula tem as escolhas dele com motivos, e muitos deles a gente não sabe quais. Mas a gente confia aí que o Lula vai fazendo de tudo para se segurar, para que a esquerda continue no poder, porque ele sabe que levar um golpe é 100 vezes pior. A Dilma foi para cima dos banqueiros, menos de um ano depois já não era mais presidente. Aí o que acontece? O Lula escolheu o Goné, não escolheu o Lucas Furtado. O Lucas Furtado, ele é procurador do Tribunal, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCO. Ele abriu uma investigação sobre o relatório Focus. E agora o Pedro Cerizo, que é um dos que faz o relatório, falou, está tendo fraude. Mas está tendo fraude faz tempo. E aí ele falou, olha, o Banco Central do Brasil não tem credibilidade nenhuma. O Banco Central do Brasil não pode fazer previsão nem para o mês que vem. Eles não sabem nada. Eles estão tudo com base em relatórios fraudados. E eles sabem disso e eles continuam fazendo isso. Por quê? Porque tem gente levando. Quando o Campus Neto sair do Banco Central, não tenha dúvidas. Ele vai fazer a famosa porta giratória, que é o que o Sérgio Moro fez. É o quê? Ele no Banco Central dá um lucro estratosférico para esse pessoal. Depois algum desses bancos vai contratá-lo e aí ele vai ganhar. Olha, a gente nem vai ficar sabendo. Ele vai ganhar aí comissões de centenas de milhões de reais. Centenas de milhões. Não é que ele vai ganhar 10 milhões, 15 milhões, não. Vamos dar para ele uma grana absurda de comissões que a gente nem vai ficar sabendo. Muitas delas pagas no exterior a gente nem fica sabendo mesmo. E aí, esse pessoal já está fazendo campanha para Tarcísio 2026. Inclusive, o André Esteves falou, ó, o nosso candidato para 2026 é o Tarcísio. Então agora, o Ministério Público está investigando isso tudo. O Tribunal de Contas da União tinha a maioria bolsonarista até dois meses atrás. É só ver o que fizeram no caso das joias. tentaram aí com uma maioria bolsonarista abafar o caso das joias mudando a regrinha ali para salvar o Bolsonaro, o que não deu certo. Porém, está para ter mudança aí na composição do TCU e aí vai ficar uma maioria aí ante essa bandidagem. E aí vai começar a ter providências contra essa galera. O que a gente tem que fazer é o seguinte, compartilhar e mostrar para as pessoas que as pessoas não sabem. As pessoas veem aí uma coisinha qualquer, uma rua esburacada e culpa o Lula. Aí a pessoa fala tem corrupção no Brasil. E o maior crime já cometido na história desse país, ninguém sabe. Nunca vai sair na imprensa. Nunca mesmo. Se não sou eu aqui falar, outros canais aqui falarem no YouTube, a Glaze falar nas redes sociais dela, a gente não fica sabendo. É por isso que a Glaze, quando saiu uma pesquisa entre os maiores banqueiros do Brasil, perguntaram quais políticos eles aprovam, quais eles desaprovam e quais eles têm um sentimento neutro. A Glaze era desaprovada por 99% dos banqueiros. Por quê? Porque ela vai lá e mostra o crime desses bandidos aí. Ela mostra. Ela não fica aí de palavrinha, de não sei o quê. Não, ela vai lá e mostra. Vocês estão cometendo crime. É grave, tem que ser investigado. Então agora, tem uma pressão forte para que se investigue. Já está tendo investigação. E o Campos Neto que se cuide, viu? Porque tem uma chance enorme de que o TCU jogue isso para a Polícia Federal quando ele não for mais presidente do Banco Central. Lembremos, o mandato dele acaba agora, no fim do ano, e entra o galípolo que foi indicado pelo Lula. A tendência é que tenha um corte na taxa de juros e esse crime aí trilionário vai diminuindo pouco a pouco e a economia do Brasil vai deslanchando. Lembrando que no governo Bolsonaro a taxa de juros já era alta. Porém, como era governo Bolsonaro e amigo do Campos Neto, ele não queria melindrar a economia muito. O Bolsonaro gastava, né? era obrigado a pagar cerca de 250 a 300 bilhões de reais por ano de taxa de juros. O Lula está pagando meio trilhão a mais. Você consegue imaginar como estaria o governo Lula se ele tivesse meio trilhão a mais para investir em saúde, educação, principalmente em transporte, em infraestrutura, em geração de emprego? O Brasil ia estar deslanchando. Agora você pensa, caramba, Thiago, Bolsonaro tinha meio trilhão a mais todo ano. Onde é que ele enfiava esse dinheiro? Estavam roubando muito, mas muito mais do que a gente imagina, viu? Muito mais. Eu peço aí a sua inscrição no canal novamente e eu vou fazer o curso aí porque precisamos aí de mais um 100 Thiagos dos Reis, gente aí de todas as áreas possíveis para combater aí a direita e a extrema direita nas redes sociais. Falou! Atenção! Atenção!